Hoje, conosco aqui no estúdio da 104,9 Mores FM, aqui no Alfa Estúdio, está a Renata, que ela é representante do Sebrae, e meu amigo Gerson Saraiva, que é representante aqui da Sala Mineira, é a pessoa que cuida de todos nós aqui, que somos microempreendedor. Então, portanto, nesse momento vou passar a palavra aqui à Renata, que é representante do Sebrae, Minas Gerais, e depois meu amigo Gerson Saraiva. Bom dia, Luiz, Cauã, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. É sempre um prazer voltar, quero já começar agradecendo, Luiz, pelo convite de estarmos aqui hoje novamente, e parabenizar por esse espaço. A última vez que eu estive aqui, a gente ainda estava lá na rádio, a gente não tinha esse outro meio de chegar até os ouvintes, aos espectadores da Imores. Bom dia a todos que fazem presente, e todos os seguidores da Imores FM 104,9, que na qual Cauã fala, né, Cauã? Tem que ser Imores com Y. Valeu. E estamos aqui para ouvir a nossa querida amiga e inesquecível Renata do Sebrae, que é analista técnica do Sebrae, conhecida por todos aqui, Renata do Sebrae, onde ela vai estar colocando aqui a sigla FAMP, que ela vai falar com muito conhecimento nesta área, e todos querem, estão atenciosos para saber. E no decorrer aí da nossa fala, nós vamos colocando aí para vocês o que é de melhor no mundo empreendedorismo. Ô Gerson, hoje você representa aqui em Serra do Zé Mores. No primeiro momento, você fez um ótimo trabalho, um trabalho brilhante, né, aqui junto à Prefeitura Municipal, que foi no setor ali de convênios, né, deu uma organizada nesse setor aí, graças a Deus, as coisas caminharam. E hoje você está na Sala Mineira. A Sala Mineira, ela está situada ali na Casa de Cultura, mas do lado da frente aqui para a Praça Péricles Gonçalves. Antes mesmo, a gente também está falando com a Renata, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a Sala Mineira, quais os horários de funcionamento, enfim, fique à vontade. Muito bem, pressão nessa pergunta. A Sala Mineira está, né, que está ali a Casa de Cultura, né, que antes, através de Renata, nós conseguimos abrir primeiro, foi aqui na Prefeitura, porque não tinha espaço para nós criarmos a Sala Mineira. e o tempo estava passando. E, graças a Deus, com isso, através de Irã e Luciano, arrumamos o local e fomos para a Renata, a Casa de Cultura, onde hoje o atendimento é maravilhoso. O pessoal antes tinha, assim, alguma coisa que eles poderiam... não gostariam de vir à Prefeitura, né? Muita gente, tá, não vou na Prefeitura, tal, tal. Não é que é contra, não, porque é o jeito da pessoa ter que passar por duas, três salas até chegar na minha sala. Hoje não, hoje eu cheguei direto a mim. Então, facilitou muito e hoje o nosso atendimento está de parabéns. Muita gente procurando ao mesmo tempo, tanto pelo Zab, tanto pelo telefone, ligações, e-mails, e a gente está atendendo dentro do que pode. Entendeu? Renata, o SEBRAE, nesse momento de pandemia, como que fica o atendimento? Eu acredito, né, que a demanda continua, talvez, a mesma ou até maior, né, em busca do SEBRAE nesse período. Luiz, o nosso atendimento físico em Nanuque, ele teve que ser interrompido logo no início da pandemia, até, enfim, como uma atitude de cuidado do SEBRAE conosco, com os colaboradores dessa agência, e também com o nosso cliente, que no primeiro momento ainda não entendia e gostaria de continuar sendo atendido presencialmente. A partir do momento que a gente fecha parte dos escritórios do SEBRAE, em todo o país, em Minas Gerais, nós somos mais de 50 escritórios, quando nós fechamos as portas para o atendimento externo, nós migramos todo o nosso atendimento para o online. Então, é como você disse, a demanda, ela cresceu muito, o nosso atendimento online acontece, tanto por telefone no 0800, acontece no site do SEBRAE, pelo Instagram do SEBRAE, nós temos o WhatsApp exclusivo para atendimento online. E nós também migramos, Luiz, parte das metodologias que a gente tinha para atendimento presencial, a gente migrou para o online. E foi, assim, uma aceitação muito grande dos empreendedores, porque, de fato, esse é o momento de parar, para repensar o negócio, para refletir sobre a atuação e de planejar. E o SEBRAE, com cursos, consultorias, orientação técnica, a gente permanece, na verdade, nós ampliamos essa capacidade de atendimento a partir do momento que, da minha casa, no meu computador, eu consigo atender clientes de qualquer parte do território nacional e até brasileiros que estão fora do país e que pretendem voltar e investir no país pós-pandemia. Renata, eu, assim, sendo muito sincero, eu, por exemplo, me aproximei um pouco mais do SEBRAE depois que eu tive a oportunidade de ver alguns trabalhos realizados por você, principalmente aqui na nossa comunidade. Mas eu queria que você falasse assim, quem são as pessoas que devem procurar o SEBRAE? O que elas podem buscar do SEBRAE? Porque, para alguns microempreendedores ainda, eles acham isso distante, para que eles possam entender que pode sim e deve entrar em contato com o SEBRAE e buscar todo esse apoio, toda essa logística do SEBRAE para contribuir para o crescimento e desenvolvimento do seu negócio. Que bom que você fez essa pergunta, sabe, Luiz? Eu quero reforçar, principalmente para os empreendedores de Serra, que o SEBRAE está inteiramente de portas abertas. para que vocês nos acessem. Não existe nenhum tipo de impedimento para que o empreendedor entre em contato direto conosco. Como o Gerson falou, um dos braços do SEBRAE, um dos nossos canais de atuação é através de parcerias. Em municípios que têm CDL, que têm associação comercial, essa é uma parceria para capacitação mais frequente. E como o SEBRAE trabalha, baseado em desenvolvimento econômico local, nós trabalhamos principalmente na região de desenvolvimento capital empreendedor. Então, o que é isso, Renata? Significa dizer que qualquer pessoa, tendo o CNPJ ou não, ele pode ser atendido pelo SEBRAE, desde que ele queira empreender. O SEBRAE é um serviço de apoio à micro e pequena empresa. O nosso produto é informação, é conhecimento. Então, qualquer pessoa pode ter acesso ao nosso trabalho, às nossas orientações. Nós trabalhamos com o empresário, com o empreendedor, desde a concepção da ideia dele, até aquele que já está no mercado há bastante tempo, precisa capacitar a sua equipe, quer inovar, quer mudar de ramo, quer estruturar melhor a empresa. Então, em termos de o que a gente faz, Luiz, é bem amplo. Nós atuamos em todos os segmentos da sociedade. Então, nós atuamos com comércio, com indústria, com serviço, com agropecuária, com agricultura familiar. Nós temos um projeto que, inclusive, Serra dos Aimores abraçou, que nos dá muito orgulho, que é um projeto de educação empreendedora. Então, nós temos uma atuação direta com as escolas, através das secretarias municipais de educação, através da superintendência regional de educação, e dos diretores das escolas estaduais, onde a gente leva empreendedorismo, cooperativismo, educação financeira para as escolas. Então, nós temos também, fazemos dentro do nosso trabalho de governança, apoio a desenvolvimento local, com ações de apoio, tanto a entidades como sala mineira, que foi uma iniciativa do SEBRAE, junto com a JUSENG, com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, e que depende da adesão da gestão, aqui no caso de Serra dos Aimores, desde 2017, a gestão do Irã e do Luciano participam desse convênio conosco, onde nós damos o suporte para a sala mineira, o suporte de informação, de capacitação, para que aqueles que não conseguem chegar até nós, apesar de a gente estar muito pertinho aqui em Nanuque, mas aqueles empreendedores que não conseguem chegar até nós, eles tenham aqui, no município deles, uma base, um suporte para prestar orientação, informação, e para ser esse canal também de desenvolvimento no município. Gesso, pelo menos eu imagino que essa procura pela sala mineira nesse período antes da pandemia, pelo que eu sei aqui da comunidade, foi muito grande, mas nós não sabemos se ela acontece também nesse período agora de pandemia. Mas você continua ali trabalhando e atendendo a todos. Eu queria que você falasse um pouco mais da sala mineira, dos serviços que são ofertados ali para a comunidade. Ô Luizão, eu vou reforçando aqui o que você perguntou, a respeito do horário, e eu acabei não falando do horário. É de segunda a sexta-feira, né? Das 7h30 às 13h30. Quando tem casos especiais, a gente estende o horário, entendeu? É questão de que o horário padrão é de 7h30 às 13h30. Talvez surgem casos que demoram, a gente fica até quando está sendo resolvido a situação. E quanto à sala mineira, no termo de que você falou aí, presta, é o seguinte. Foi, como o Renato acabou de falar e citou aí, foi uma parceria maravilhosa entre a prefeitura, né? A SEBRAE e a Junta Comercial, que é a Juseng. E nós fazemos todos os outros serviços do MEI, do Meio Empreendedor, né? E liberamos as empresas de pequenos, médios e grandes portos. Através do site da Juseng, onde eu tenho uma ligação direta com eles, para estar dando a viabilidade dessas empresas. Entendeu? Agora mesmo, nós estamos fazendo um curso aí, onde nós vamos formalizar empresas também, médio, pequeno e grande porto, na sala mineira. Entendeu? Isso vai ser muito bom para todos. Entendeu? E quanto ao MEI, nós fazemos todo o serviço do MEI, toda a papelada, declarações, das MEI, certificados, alterações. Entendeu? Tudo isso é feito custo zero. Entendeu? Custo zero. E hoje, César Mores e muitas cidades que têm a sala mineira, está de parabéns. Nós estamos mais de parabéns ainda em termos de Renata aqui conosco, que ela pega aí na agenda dela em várias cidades, e o trabalho dela é ímpar em toda a cidade. Entendeu? Renata é um meio de conhecimento nosso para os empreendedores. Você não tem noção. Porque todos os conhecimentos que surgem lá em Belo Horizonte, era atrás para nós com a garra dela, que não é fácil. Através de teatro, empreendedor, palestrantes, conhecidos aqui no Brasil e fora do Brasil. Tudo isso nós já tivemos, já tivemos, vamos ter mais ainda, através da Renata, que é uma guerreira ímpar nessa área. Renata, até a gente olha, vê na televisão, né? E aí, se eu não esqueci, é pequenas empresas, grandes negócios. Isso é pelo Sebrae também, né? É, o Sebrae, ele é um dos patrocinadores do programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E algumas pessoas da região, realmente, quando entram em contato conosco pela primeira vez, já falam, olha, eu vi isso lá na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, acordei domingo de manhã e quero entender um pouco melhor. O Gerson falou um pouco sobre o que a gente procura trazer para a nossa região. Eu penso, eu tenho certeza, Luiz, que a nossa região merece o que há de melhor. Um microempreendedor em Serra e um microempreendedor em Belo Horizonte, eles têm exatamente a mesma condição de acesso à informação. E eles podem criar estratégias para desenvolvimento da atividade da mesma forma. A diferença é o território que a gente está inserido. Eu costumo falar que a gente não consegue trabalhar a competitividade da empresa sem trabalhar a competitividade do território. E a gente não faz esse trabalho sozinho. Gerson fala de mim, mas eu tenho uma equipe que trabalha comigo na agência Inanuc, o Maurício, a Kenney, e nós temos toda uma retaguarda. Nós somos mais de mil profissionais no Estado para poder trazer essas informações diretas, mil profissionais diretos, além de tudo que a gente contrata de mercado. Porque nós acreditamos, o SEBRAE acredita que as empresas do interior, seja em qual município elas estejam registradas, elas precisam ter a mesma condição de gestão de qualquer grande centro. E esse é o nosso grande desafio aqui, sabe, Luiz? É trazer para a nossa cultura local, que ainda é uma cultura muito tradicionalista, essa necessidade de inovar. Acho que a pandemia veio para nos trazer várias lições. E muita coisa, muito do nosso comportamento atual, ele vai permanecer no pós-pandemia. Eu me lembro que nas duas primeiras semanas, eu recebia, em média, 15, 16 contatos de empreendedores de Serra por dia. Porque a gente divulgou um fundo de aval do SEBRAE, acho que a gente vai falar disso aqui mais para frente. E aí os empreendedores, eles estavam muito ansiosos para ter acesso ao crédito. Só que crédito, ele é um dos pontos de gestão. A gente precisa primeiro trabalhar toda a infraestrutura, toda a estrutura, todo o planejamento da empresa para que ela consiga, pegando um crédito, ter mais sucesso e não uma dívida, mas um problema para poder gerir. Renata, aconteceu nesses últimos dias aqui em Serra de Moraes, algumas lives direcionadas justamente para essa pauta do empreendedorismo, com várias pessoas da comunidade falando sobre esse assunto. Mas, dentro do próprio histórico dessas pessoas que eu pude observar, eu não ouvi a palavra SEBRAE. talvez elas tenham tido esse contato e talvez também eu não ouvi porque não assisti por inteiro. Mas, eu como microempreendedor também, eu fico muitas vezes inseguro. A gente, parece que nós aqui na comunidade, pelo menos parte da comunidade, a gente se acha pequeno no sentido de buscar essa parceria, de buscar esse conhecimento, de solicitar esse serviço. Eu ouvi até uma pessoa ontem que falou assim, ah, mas a cidade vizinha, eles lá, eles são diferentes de nós aqui, eles têm mais coragem, eles são mais assíduos e tal. Será que isso realmente acontece? Será que essa busca aqui da comunidade para com o SEBRAE está dentro da realidade do próprio município? Ou nós podemos sim, de fato, ouvir nessa mensagem aqui hoje, não, espera aí, se eu não busquei o SEBRAE, eu devo buscar o SEBRAE agora? Sempre, Luiz. Eu quero reforçar essa informação de que o SEBRAE está de portas abertas e de canais digitais abertos para todos. Eu não sei te dizer como era antes, como era o contato do SEBRAE antes com a Serra, além de um projeto que nós tínhamos aqui com uma indústria do município. porque nós estamos, a minha história do SEBRAE aqui em Nanuque, ela começou há seis anos atrás, quando nós montamos esse escritório, quando nós trouxemos uma equipe para ficar permanentemente em Nanuque, com uma sede nossa em Nanuque, e atender os 11 municípios que fazem parte aí da minha responsabilidade de atuação. Vou te falar com bastante sinceridade, eu gostaria de receber mais empresários lá no SEBRAE. Nós gostaríamos que o empresariado, que as pessoas que querem empreender da região, utilizassem mais esse espaço que é de vocês. Não tivessem receio de chegar até nós, não tivessem receio de ir conversar conosco. O SEBRAE acaba fazendo um trabalho muito mais com o microempreendedor individual pela própria necessidade dele de acesso para fazer uma declaração, para fazer a formalização, ou porque ele acaba nos buscando mais. Mas nós temos quase, acho que nós temos 150 microempresas, micro e pequenas empresas formalizadas em Serra. Eu acho que a gente atende, lá no nosso escritório, 15% delas. Mas o SEBRAE também não fica parado, esperando esse cliente chegar até nós. Nós precisamos exercitar os comportamentos empreendedores que a gente discute o tempo todo com os nossos clientes. Então, pelo menos uma vez ao ano, nós destacamos um time nosso, uma equipe nossa preparada dentro de um projeto que nós chamamos SEBRAE na sua empresa e viemos para a Serra. Viemos visitar as empresas em Serra, viemos falar do trabalho de SEBRAE em Serra. E isso, Luiz, tem tido como efeito positivo um pouco mais de participação do Serrense nas nossas ações. Mas eu te digo que ainda é uma participação muito tímida. Nós temos ainda um espaço muito grande de ações que podem ser feitas, de informações que podem ser pensadas em conjunto para que as empresas aqui em Serra tenham total condição de competitividade. Ô, Luiz, eu gostaria de falar em cima dessa fala de Renata, na qual você se colocou aí. É o seguinte, nós, a Sala Menina, somos representantes número um do SEBRAE aqui. Entendeu? Nós somos ex-ligação com o SEBRAE, com o SEBRAE e com a junta comercial. Eu tenho acesso livre, tanto ao SEBRAE, como eu, com o Renata, que foi uma das fundadoras de trazer essa Sala Menina para cá, uma guerreira, com o Luciano e o Irã, e o Irã e o Luciano. E também tenho ex-ligação direto com a Jusen, que ajuda o comercial do Estado de Minas Gerais. Eu tenho um canal livre com ele. Eu tenho contato direto com as pessoas lá. E também do SEBRAE, de Belo Horizonte. Inclusive, eu já ligo lá, já sabe, é, Gesso está ligando. Já pegaram até meu número lá, quando eu ligo para eles. Entendeu? Gesso, eu queria... Então, em cima disso, que foi o seguinte, todos os empreendedores nossos, eu encaminho, falo, qualquer conceito que estiver para a sua empresa, para se enrolar a sua empresa, o SEBRAE está à disposição. Todos eu falo. Porque o MEI, o microempreendedor, pequenos empreendimentos, grandes empreendimentos, pode procurar o SEBRAE. Porque o SEBRAE tem áreas para todos esses órgãos lá no SEBRAE. Entendeu? De capacitação, desenvolvimento, de qualidade de produto, tudo o SEBRAE mostra para eles. A forma de vender, a forma de lidar, de lidar com o cliente. O SEBRAE tem todas essas pessoas específicas para cada situação do mundo empreendedor. Eu ia fazer a pergunta, Gessa, mas eu vou fazer ela de novo para você, que a pergunta que eu ia fazer para você é o seguinte, quando esse microempreendedor chega, com todo esse atendimento que você dá, que eu sei que você dá, eu acho que Gessa até, eu falo que Gessa, se você estiver um pouco triste, passa lá na sala mineira, fica dois minutinhos com o Gessa lá, que a sua vida muda. E Gessa, ele é um cara que é só, não sei se ele tem algumas questões no dia a dia que deixa ele triste, mas pelo menos a experiência que eu tenho com você, o tempo todo é você nos motivando e nos jogando para frente. Mas a pergunta, Gessa, que eu queria fazer justamente é essa, quando esse microempreendedor chega lá, que por mais essa carga de motivação, de informação, de conhecimento que você passa para ele, a pergunta que eu queria fazer, ele ainda chega pequeno, porque ele é um microempreendedor individual, muitas vezes ele está começando dentro da sua própria residência, ele ainda não tem uma referência dentro da comunidade, e é isso que eu queria que essas pessoas mudassem. Não, eu não sou, eu sou um microempreendedor, você está me entendendo, Gessa? É isso que eu queria que acontecesse. Ô, Brasão, essa pergunta foi excelente nessa hora, viu? O que acontece é o seguinte, a cultura de serra, a cultura de serra, não estava ainda no ponto do que o empreendedor é, eu não conhecia, eu não tinha como empreendedor, eu tinha como um, eu tenho um boteco ali, eu tenho uma vendinha ali, mas eu não sabia se nada, eu sou empreendedor, eu tenho um CNPJ, eu sou formalizado, a maioria das pessoas das morais não tinha essa formalização. Antes, você poderia chegar ali no computador, qualquer rede social, da internet, abrir sua empresa ali, o cara nem estava ali, abriu, ele criou um CNPJ, mas nem sabia o que é um CNPJ. Hoje, ele tem conhecimento, ele sabe o que é um CNPJ, ele sempre fala, todo empreendedor, ele tem direitos e tem deveres. Não sou, sou um empreendedor, sou com direitos, não, você tem direitos e deveres. A nossa vida é assim. E César Moraes hoje, eu ia falar, vou deixar ele mais para o fim, vou falar um pouquinho agora, você pode ver que César Moraes hoje, quantas lojas estão abrindo César Moraes? Estou aqui à frente de dois empreendedores, fantástico, que muita gente fala comigo assim, poxa vida, tudo que o Luizão pega vira ouro. Não é que vira ouro, que ele busca o conhecimento, ele busca formalizar as coisas no que ele pode lançar no mercado, ele busca aquilo ali, aquela coisa nova, como você abriu lá agora a loja lá na nova área. Então é o seguinte, ele tem, ele tem essa ideia dele de buscar os conhecimentos. Quando você foi em várias parais do Belo Horizonte, em Brasília, estuda conhecimento, e nós temos um meio de conhecimento que é o SEBRAE, online, você sabe tudo direito do que é ser um empreendedor. Qual é o empreendedor de sucesso? O que eu devo fazer para ser um empreendedor de sucesso? Você tem que atualizar. Isso eu falo a todos os clientes que vão lá, eu vou na casa deles, eles vão lá em casa, às vezes vão lá em casa falar comigo, vai na sala mineira, e um bom que está quebrando a goia, quebrou aquela cor, aquela parede de ter medo, está acabando isso, graças a Deus. Eles estão me procurando, estão me ligando, e eles, às vezes, me questionam, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer no começo deles, e nós estamos indo para isso. Quando as coisas, fora do meu conhecimento, eu faço o quê? Eu procuro a Renata, vai em Nanduco, procura o Maurício, procura a Renata, que eles vão te deixar a paz de tudo isso que você está querendo. Entendeu? E por aí nós vamos. Renata, eu tenho uma experiência aqui, que é o Cauã, o Alphistudio aqui, ele se aproximou do Sebrae, e eu vi que mudou muita coisa. Para mim, foi meio complicado, porque nós estamos um pouco analógicos ainda, a gente não está acompanhando essa tecnologia. Então, nós estamos acostumados, pelo menos grande parte, da população, que trabalhar é aquela pessoa que levanta de madrugada, que passa o dia inteirinho fora da sua residência, muitas vezes chega só depois das 19, 20 horas, como eu passei grande parte da minha vida fazendo isso, muitas vezes, a gente tem que levar até a nossa marmita ali e tudo mais. Então, trabalhar para mim era dessa forma, trabalhar para mim tinha que sair de madrugada e chegar à noite, e no outro dia, novamente. Então, ver um filho hoje que está nessa área tecnológica, e essa área é uma área que trabalha com conhecimento, digamos assim, e com essas novas tecnologias, para nós, que temos uma certa idade, é meio complicado, a gente precisa passar por essa reciclagem. Então, essa pessoa, como eu, que se aproxima do SEBRAE, ela precisa, então, estar aberta a essas novas tecnologias. Luiz, primeiro, assim, não se engane, o empreendedor de agora, o empreendedor inovador, ele também trabalha muito. Sim, sim, sim. Às vezes, vai madrugada adentro, porque o importante, quando você decide empreender, quando você decide trabalhar para você, abrir uma empresa, você vai fazer isso para ganhar dinheiro, e para você ganhar dinheiro com esse negócio que você está abrindo, com essa empresa que você vai gerir, você precisa satisfazer uma dor ou um desejo de alguém, o seu cliente, qual é a dor ou qual é o desejo dele, qual é a necessidade do mercado. Então, óbvio que a gente tem que estar aberto sempre a aprender, nós trabalhamos com a informação o tempo todo, estudamos o tempo inteiro, porque o perfil do nosso cliente muda, o perfil de gestão das empresas muda. Veja só, há três, quatro meses atrás, quem imaginaria que nós estaríamos todos aqui num estúdio de máscara? Onde estavam essas máscaras? Onde estavam as pessoas que começaram a ver uma oportunidade de mercado a partir do momento, a partir de 18 de março, que começou essa história da pandemia? Onde é que estavam essas pessoas que trabalhavam com a máscara antes? Talvez elas nem trabalhassem, elas viram nisso uma oportunidade de mercado. Quantas empresas não estão conseguindo receber o cliente da forma como era antes, dentro do seu estabelecimento? E elas estão se reinventando. Então, não existe essa do eu sou de uma geração anterior, eu sou mais velho, eu sou mais novo, eu tenho mais facilidade ou não. Você falou de ter abertura, e é muito isso, é ter abertura para aprendermos juntos. Nós estamos o tempo inteiro aprendendo juntos. E se a gente puder pedir algo para quem está nesse mundo do empreendedorismo, é ficar atento. As oportunidades, elas estão aí. Vou te dar um exemplo simples, Renato. Por exemplo, meu filho fala assim, pai, você tem que trabalhar com máquina de cartão. Hoje, não tem jeito. eu tive muita resistência, passei um determinado tempo, não vou mexer com isso, não. O negócio é o dinheiro, você tem que pegar nisso, você tem que tocar nisso, você tem que ver ele. Então, hoje, eu já ando a máquina de cartão, do carro. Então, eu acho que nós aqui em César Mores, pelo conhecimento que eu tenho aqui com vários amigos, vou dar um exemplo, se chega no mercado municipal, temos ali vários microempreendedor e você quer comprar uma verdura, uma fruta, um legume e tal, e eles não têm uma máquina de cartão. Assim, eles ainda estão se apegando também, como eu me apeguei a esse passado. E eu queria muito, eu sonho muito da nossa comunidade se fortalecer, fortalecer, ter essa liberdade de conhecimento, porque está ali a sala mineira, não é, Gesso? Está ali para passar todas as informações, está aí o Sebrae, mas precisamos perder essa timidez, eu ainda acho que nós estamos tímidos, nós ainda valorizamos muito mais o mercado de fora, as cidades vizinhas, do que a nossa própria cidade, a gente acha que a nossa cidade não tem condições de atender uma determinada demanda, e quando você observa, temos sim, o que precisamos desenvolver em todos nós é esse interesse, Renato, então, assim, quando você vem aqui e está falando aí para esse microempreendedor que ele é um grande empresário, como Gesso já vem falando já há algum tempo, talvez ele possa abrir a mente para isso, é um sonho, A autoestima, Luiz, ela é um dos componentes do desenvolvimento territorial, imagina você, se eu não acredito no produto que eu vendo, se eu não acredito no serviço que eu presto, quem vai acreditar? E aí, nós falamos sobre entender o perfil do cliente, eu já estive em outros momentos aqui em Serra, fazendo esse bate-papo direto com os empreendedores, e uma coisa que sempre aparece nos nossos encontros, eu tenho muito fiado, eu tenho um fiado perdido que se eu recebesse minha vida estava feita. Vamos lá, quem compra o produto é você, quem paga as despesas para você manter esse ponto aberto ou para você manter uma logística de entrega online é o empreendedor. a partir do momento em que eu não estou falando que vender a crédito é ruim, eu só estou falando que na maioria dos casos o que o empresário faz? Primeiro, ele não se vê como empresário, que isso a gente precisa eliminar da nossa história. Eu tenho um negócio, eu estou prestando um serviço vendendo um produto ou industrializando um produto, seja ele da agricultura familiar que nós temos aqui as hortas, o pessoal dos laticínios que produzem o queijo, enfim, é o empresário sim, paga imposto, deve pagar imposto, tem todas as obrigações fiscais e é você quem determina o tipo de negócio, o tipo de atendimento que você vai levar para o seu cliente. Então, veja bem, cartão de crédito é algo que é possível todo mundo ter hoje em dia. A partir do momento que você é empresário, tem resistência de implementar isso na sua empresa, você está falando para o seu cliente o seguinte, você pode ir lá no Cauã, na Cidade X, utilizar todo o limite que você tem no seu cartão de crédito e o empreendedor Cauã na Cidade X, beleza, ele vai receber. E aqui comigo, eu anoto no caderninho, eu anoto no caderninho, Luizão Pressão, sem CPF, sem telefone de contato, sem data de nascimento, sem as informações básicas para eu me relacionar com o Luiz. Porque vejam bem, o cadastro, ele não serve só para eu cobrar, serve para eu fidelizar, para eu entender a necessidade do cliente. Imaginem, a gente ainda tem muito no interior, as pessoas, não sei se aqui chama de sacoleira também, aquelas pessoas que vendem, levam o condicional em casa e tal. Imaginem se essas pessoas não têm o contato das clientes para entender numeração, qual é a cor preferida, preferida, o estilo de roupa preferida. O CRM. CRM. É a forma de eu me relacionar com o meu cliente entendendo que o negócio, a minha empresa, o meu produto, o meu serviço é necessário para ele ou é desejado por ele. Então, não existe idade para isso, sabe, Luiz? O que a gente precisa é tomar cuidado com os custos. Eu não vou falar aqui para você que toda e qualquer atividade necessita de uma maquininha de crédito. A gente, por isso, e nisso, contem com o Sebrae, a gente faz uma análise de custo, de quem é o potencial cliente dele, qual é o raio de atuação, qual é o estilo de venda dele, para saber se, de fato, ele precisa manter uma maquininha que tem despesas, enfim. E, se precisar, no mercado tem concorrência, para que ele entenda qual o melhor mecanismo ele pode aplicar. E aí, a mesma coisa com o boleto bancário, a mesma coisa com relacionamento com o sistema financeiro. Eu vou pegar essa deixa para falar um pouco, Luiz, sobre essa novidade que foi o que ocasionou esses contatos diários dos empreendedores de Serra comigo logo no início da pandemia. Acho que o Gerson mandou uma mensagem para falar sobre o fundo de aval. E aí, as pessoas acabam confundindo um pouco o trabalho que o Sebrae faz. O Sebrae é uma entidade de apoio e trabalha com informação, com capacitação. Nós temos um fundo chamado FAMP, que é fundo de aval para micro e pequena empresa. Para que serve esse FAMP? Esse FAMP, ele serve como garantia adicional quando os empresários que são nossos clientes, que têm acesso à informação que o Sebrae distribui em todos os canais. Quando esse empresário vai em determinadas instituições financeiras, ele pode utilizar desse fundo de aval como uma garantia acessória daquele empréstimo que ele vai pegar. Então, assim, é o Sebrae avalizando parte de um empréstimo para aquele grupo de empresas, aquele grupo de empresários que consegue comprovar um contato conosco, seja participando de algum evento, a gente colocou um monte de videoaula para facilitar esse primeiro contato, e ele vai ser avaliado pelas instituições financeiras a partir do histórico dele. Que histórico, Renata? Vai fazer consulta CPF, vai fazer consulta CNPJ, vai verificar se for microempreendedor individual, se ele pagou os DAS, se ele está fazendo uma gestão eficiente da empresa dele. Se tiver tudo ok, quem faz essa análise não é o Sebrae, é a instituição financeira, se tiver tudo ok, ele pode contar com parte do aval vindo desse fundo do Sebrae. Então, apesar de nós não sermos, nós não temos dinheiro, nós somos o primo pobre dos bancos, nós não temos dinheiro, gente. O que nós fizemos e popularizamos a partir do levantamento de necessidade nessa pandemia é disponibilizar um aval de parte da operação, não é 100%, é parte da operação. E quem faz essa análise é o banco. Então, aqui nós temos a Caixa Econômica Federal que já opera com o FAMP desde o início e eu falei agora há pouco com o Luciano do Cicobi Credo Norte que nos trouxe uma notícia maravilhosa. Nos próximos dias o Cicobi também operará com o FAMP. Aí, para o Cicobi você precisa ser associado. Eu sou e eu te digo que uma das formas que eu acredito de desenvolvimento territorial é trabalhar o cooperativismo. A partir daquele conceito de que todo mundo pode ganhar, pode dar sua contribuição para que todo mundo ganhe. Então, a gente tem hoje a Caixa Econômica operando já com o FAMP e nos próximos dias o Cicobi Credo Norte também na sua rede aqui em Minas e creio eu que também na Bahia porque o FAMP é um fundo nacional. A gente começa então com essa outra opção para que os empreendedores possam ter acesso a um crédito seguro com o aval de Sebrae. Ô, Gesso, existe uma demanda dentro da sala mineira de algum microempreendedor que chega lá buscando como ela deve colocar o valor no seu determinado produto com alguma dúvida? Ela produziu algo ou ela comprou algo e precisa vender isso ou vender na própria internet? Ela tem essa dúvida? Será que o preço que eu estou colocando é um preço competitivo? É justo? Ou não existe essa demanda lá? Ó, sendo sincero, ainda assim chega alguém e pergunta ô, Gesso, como é que eu faço tal do meu produto? Quero jogar na internet? Isso aí eu ensino os meios para eles e ajudo até a fazer essa 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 transmissão para eles. Agora, tem muitos, Luiz, que já tem na mente dele de acordo com o produto que ele produz e tal não aqueles que já compram o produto de outras empresas, não. Eu falo daqueles que produz o seu próprio produto. Eles vão lá e tal, conversam comigo, eu sento, eu coloco um carro. Vou botar um exemplo de queijo. O queijo, o queijo é caro, não é caro. Quando você vê ele falar para você o que ele, quando você lê de fazer um queijo, rapaz, você fala, meu Deus, então, como é que você ganha dinheiro nisso aí? Mas sempre tem uma coisinha, o soro, já joga o soro fora, já passa para outras pessoas para usar o tipo de animais, entendeu? Então é o seguinte, tem isso sim, tem, tem muitas pessoas, mas tem muitos aí, a maioria já tem o preço, já vai bonitinho, já sabe o que está fazendo, já lança lá o seu produto, está vendendo, entendeu? Ô Luiz, pega no gancho aí seu, o de Renato, a Renato vai falar ainda sobre o FAMP aí, mais ainda, é o seguinte, quando você falou do fiado, quando eu falo para a pessoa, a melhor forma de você evitar um fiado, é você ter o cartão de crédito, a maquina de crédito, por quê? O que acontece? A pessoa, quando ele passa o cartão, o problema não é mais com você, é ele com a financeira lá do cartão, a financeira vai te mandar o dinheiro, agora, ele, o problema dele é com a financeira, entendeu? Então a melhor forma de evitar um fiado, de trabalhar legal, o cliente é usar a maquininha, eu falo para todos, todos me perguntam, ah, já está te fiado demais, cara, eu já tenho mais fiado do que eu já investi, meu filho, então, vão mudar o processo de receber esse dinheiro aí, porque o fiado, o cara compra hoje, é quem serve nessa mania, compra hoje, esse mês, paga bonitinho, já os 30, 60, 90 dias para lá da frente, ele já sai de você, já vai para outro, e ele fica te devendo ali, e vai fazendo uma escada, e é isso aí, é saber entrar no mercado, saber usar o mercado e as mudanças, as alterações que estão aí no mercado. Renato, eu, por exemplo, recebo sempre no meu celular que vem várias informações do SEBRAE, principalmente na área de capacitação, se alguém que está nos ouvindo aí tiver interesse de receber esses conteúdos do SEBRAE, todas essas informações, elas precisam se cadastrar em algum lugar, ou só entrar em contato com o SEBRAE lá com vocês? Precisa sim, Luiz. Eu vou pedir o Cauã para a gente deixar no chat, dessa nossa conversa, o link para os empreendedores entrarem em contato direto com o SEBRAE, seja no nosso site, seja no nosso Instagram, ou no WhatsApp, e a partir desse primeiro contato, a gente já faz o cadastro, e já identificamos qual é o setor que essa pessoa gostaria de receber mais informações. É preciso que o empresário chegue até nós para que nós possamos chegar até ele, de alguma forma. Nós estamos inteiramente à disposição, esperamos que em breve possamos retomar o atendimento presencial, mas enquanto isso, pessoal, quero reforçar todos os esforços nossos, todas as ações que a gente fazia presencial estão no ambiente online. Nós temos consultoria, nós temos orientação, nós temos mais de 300 cursos. Você acabou de falar aí de formação de preço de venda. Essa é uma decisão individual, o Cauã vai mostrar, está mostrando para a gente aqui. Nós temos, para todos os setores, e aí, Luiz, é um acesso à informação que você faz da sua casa. Não precisa nem deslocar para ir, é gratuito. Inscrever no site do Sebrae, fazer um dos nossos cursos, é completamente gratuito. Fazer contato conosco através das nossas redes sociais, ter uma orientação pelo WhatsApp, como a gente já tem feito aqui em Serra, muitos com o meu número particular, acredita que Gerson mandou meu número particular para todo mundo? Eita! Eu levei uma pregada em seguida, eu girei até o duplo de Renato do meu celular. Para não correr o risco de novo. Mas quem já tem, a gente continua conversando normalmente. Então, todos os canais estão abertos. O que a gente precisa é filtrar. Qual que é a necessidade daquele empreendedor, daquele empresário específico, e daí a gente vai direcionando o contato com ele. O Cauã é esse número aqui, 0800-570-0800. Esse é um telefone... Está pegando e vai colocar na rede. Esse é um doce. Um doce, né? Um doce. Mas a gente vai colocar também... Nós temos um link, o Cauã vai colocar daqui a pouquinho no chat, onde a pessoa clica, vai para uma página da internet, e de lá ele já pode ser direcionado para qualquer uma das nossas mídias. Inclusive, para o nosso WhatsApp. E o atendimento é feito normalmente em pouquíssimo tempo. Renato, eu queria deixar o microfone à sua disposição, porque, de repente, vai ser muito mais produtivo para os nossos ouvintes do que eu estar realizando as perguntas. Porque eu tenho as minhas dúvidas, mas talvez se você passar um pouco mais de informação sobre o SEBRAE para nós, vai dar uma contribuição maior, né, Gerson? Com certeza. Luiz, a audiência está chegando para muito além. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do Iago, que está nos Estados Unidos, e foi um dos primeiros parceiros meus nesse desafio de trazer o SEBRAE para ir presencialmente aqui para a Nanu, que o atendimento para essa região, ele acabou de falar que está na escuta lá também. É uma saudade diária da gente, do Iago. Bom, pessoal, o que eu quero deixar para vocês são as portas abertas. Acho que se tiver ainda alguma dúvida sobre qual o trabalho que o SEBRAE executa, sobre como vocês podem chegar até nós, a gente vai deixar, então, esse link aí nas redes da rádio e deixar completamente à disposição para que a gente possa continuar esse diálogo. E uma coisa também, Luiz, que eu acho que a gente precisa refletir nesse momento, especialmente o microempreendedor, ele está numa condição de poder mudar, remodelar o seu negócio muito maior do que as grandes empresas. Talvez, pode ter alguém agora nos assistindo, nos ouvindo, falando, poxa, mas eu sou MEI, meu faturamento é até 80 mil reais ano. Como é que eu vou sair dessa situação difícil que agora todos passamos? Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa entender é que a pandemia não está só para a empresa, ele está para o cliente também. E quanto menor, ou quanto menor a estrutura que você tiver, maior possibilidade você tem de engajar com o seu cliente. Para isso, você precisa entender quem ele é, saber onde ele está. Acho que um contato para saber se está tudo bem faz muito sentido, porque tem muitas empresas, Luiz, que só fazem contato com a gente na hora de vender alguma coisa. Então, assim, como é que está o seu relacionamento com o seu cliente nesse momento? Sendo MEI ou grande empresa. Você está conseguindo ser empático com a necessidade do seu cliente também? A pandemia está para todo mundo. Não está só para nós. Não está só para quem tem o CNPJ. Então, é importante nós avaliarmos o nosso posicionamento. E aí, Luiz, com a digitalização de todos os processos, nós estamos praticamente todos nas mídias sociais, é entender como é que eu estou gastando esse tempo. Não só o Sebrae. O Sebrae tem uma série de capacitações online, mas nós temos outras entidades ofertando conteúdos de altíssima qualidade online. E a gente passa a maior parte do tempo no Insta, no Face ou no WhatsApp, no grupo da família, mandando figurinha. Isso é legal, mas isso não resolve o nosso problema financeiro. Então, se a gente quer levar uma gestão mais eficiente para as empresas, se a gente quer fazer um contato melhor com o cliente e levar mais dinheiro para o bolso, porque, afinal de contas, é isso que importa para quem empreende, preciso ter uma gestão melhor desse tempo. Fazer uma curadoria desse conteúdo, saber o que eu preciso, de fato, assistir, ver, consumir, que vai ser produtivo na minha trajetória profissional. E contem com o Sebrae nesse desafio. Eu quero aproveitar o espaço, Luiz, para fazer um convite para vocês. Dias 18 e 19, agora, o Sebrae vai promover um evento, é um evento nacional, um evento que a gente vai falar muito de relacionamento com o cliente, de venda, de inovação. Vamos falar de sentimento, por que não? Estamos todos muito impactados com todo esse momento que o nosso país está vivendo. Exato, toda essa mudança, não é, Gerson? E é um evento online. No caso, esse evento, ele tem uma taxa de inscrição baixíssima, mas ele tem. E nós teremos nesse evento, só para vocês entenderem a dimensão, nós teremos de Monja Coen a Carlinhos Brau. São 25 palestrantes durante dois dias de evento para a gente fazer discussões que são necessárias para esse momento. Então, eu quero já deixar o convite a todos os empreendedores e empresários que estão na audiência aí conosco para participar do Empretec Summit. Vou pedir o Cauã também para deixar o link depois no chat e deixar também os nossos contatos caso vocês queiram falar diretamente conosco, comigo e com o Maurício, que representamos a agência do SEBRAE aqui em Nanu, que fazemos esse atendimento na região. Vamos deixar também os nossos números. E estamos à disposição. O SEBRAE criou, externou o nosso sentimento, na verdade, nesse período, que é juntos sempre vamos conseguir, Luiz, uma maneira de seguir em frente. E contem com o SEBRAE para seguir em frente, para remodelar o negócio, se preciso for, para criar novas estratégias, para avaliar o que foi feito até agora, para que nós possamos, de fato, juntos produzir um ambiente melhor, um ambiente mais competitivo e mais desenvolvido para as futuras gerações, porque eu acho que é isso que importa para nós e para as futuras gerações, dar a nossa contribuição nesse sentido. Oi, Jesse, eu semana passada estava dando uma olhada na rede e tive a oportunidade de ver um rapaz falando sobre gatilhos mentais, essa pegada aí na rede. E falando também que até mesmo nós, empreendedores, microempreendedores, enfim, nós precisamos buscar essa capacitação para saber sobre esses gatilhos mentais, saber o horário mais adequado para você encaminhar uma mensagem, mensagem para o seu cliente, saber o que realmente é interessante também postar para aquele cliente, porque muitas vezes a gente vê também, pessoal, nossos amigos, microempreendedores, fazer aquela sobrecarga de informação e vai chegando e vai chegando e vai chegando e vai chegando, por exemplo, chega um determinado produto, tem 50 fotos. E assim, tem hora que tem pessoas que têm um celular que não suporta uma carga tão grande de informação, começa a deletar aquilo e nem olha. Então, é necessário buscar a sala mineira, buscar o SEBRAE para se capacitar também nesse meio aí? Se é necessário, não. Eu vou falar assim, eu vou falar mais duro, é obrigação. Porque é o seguinte, o SEBRAE, como eu te falo, o SEBRAE é a vida dos empreendedores. Não é só o MEI, não. É para todo o comércio, para todo aquele que quer crescer, que quer buscar conhecimentos, buscar novas ideias, como lidar com o cliente. Como eu sempre falo para o pessoal, é o seguinte, eu sempre falo para os clientes, a melhor forma de você manter uma empresa é cuidar do seu cliente. Se tem uma pessoa que fez qualquer empresa, chama-se cliente. Se você não saber lidar com seus clientes, não ter uma forma de tratá-los, de estar sim buscando novas ideias, novos produtos, novas informações para o cliente, você vai acabar perdendo o cliente. Você perde um, você perde dois, você perde três. Aí, quando você vê, você está sozinho. Então, o cliente é a base de qualquer empresa, chama-se cliente. Isso eu falo para todos. Gente, não adianta você botar uma fachada bonita lá na empresa, pintar isso e aquilo, e não saber lidar com seus clientes. Porque o cliente é o que abre e é o que fecha. Então, e essa questão de ser, que você falou aí, de manter informações, não adianta você botar, sem informações, o cara não tem tempo de ver, nem a primeira. As primeiras que foram informadas, já foram todas embora. Porque hoje, você mandar qualquer tipo de informação, qualquer matéria, qualquer áudio para um cliente, se você botar acima de três minutos, ele já nem vê o áudio. Já fala, isso é muito grande. Isso, ele escreveu demais. Então, você tem que resumir o maço, para que o cliente tenha interesse. Ele vai pegando as coisas com pouco tempo. Mas tudo é questão de cultura. Isso, com o tempo, vai chegando aos eixos e vamos aí abrindo caminhos. E é como eu sempre falo para as pessoas. César Moraes hoje. Hoje, você pode ver, Luiz, você que anda muito e tem contato com todos eles. O empreendedor em Serra, está acreditando. Por quê? Porque os gestores estão dando para eles isso. César Moraes, ninguém vendia, ninguém vendia para ninguém. Primeiro, quem funcionou público, não recebia. O cliente me falava, não vendo não. E ligava quando eu trabalho no RH, ligava para mim direto. Gerson, vai sem pagamento? Quanto de quê? Então, isso acabou. Então, o que acontece? Quando a moeda circula na cidade, pelos empreendedores, chega todo mundo. Todo mundo. E não adianta você abrir um comércio e não vender, não ter comercialização. Você não aguenta? Você aguenta um mês, dois, tem que pagar energia, pagar aluguel, e talvez tem aluguel, é água, é funcionário. Então, hoje, o pessoal está acreditando nos gestores que nós temos aí, graças a Deus. A moeda está circulando, o povo está abrindo comércio, o povo está buscando, cada vez, melhorar o seu comércio, onde você está. Entendeu? Então, isso aí, vamos colocar na cabeça uma coisa. Se os gestores não fazer pela cidade, quem vai fazer? Claro, toda a cidade só desenvolve com o empreendedor. Que só depender da prefeitura, no caso, não vai. Porque a prefeitura, aqui um dia, você vai ter a quantidade de funcionários bem resumida, cada dia que passa. E o empreendedor, ele é campo aberto. É ali que faz o comércio girar. E aí, o bar do palma para os empreendedores. Calma, tinha alguns cursos, você mostra para nós aí, só para mim, está passando aqui para os nossos ouvintes. Como expandir seu negócio, devagar aí, bonitão, acesso ao capital, stand-ups, gestão de bares e restaurantes. Tem muita coisa. São quantos? Mais de 500, parece? É isso? Nós temos hoje, na nossa base, quase 300 possibilidades, entre cursos, palestras e consultorias de assuntos diversos. Então, por exemplo, o empreendedor está com dúvida de como utilizar o WhatsApp Business para evitar esse tipo de enxurrada de informações que vai fazer o cliente fugir ao invés de aproximar. Então, a gente tem como utilizar as redes sociais para vender mais e melhor. a gente tem como determinar capital de giro. A gente tem como relacionar com o cliente. Nós temos também. Então, assim, são cursos que passam desde gestão financeira, gestão de mercado, vendas, relacionamento com o cliente, inovação, planejamento, gestão de pessoas. então, tem um campo amplo de possibilidades dentro do nosso EAD. Renata, só fazer uma reflexão aqui. Eu vejo na minha cabeça aqui, queria mandar um abraço aqui. Ele não está no nosso meio mais, mas está lá em cima. Eu sou aquele cara que eu gosto de mandar abraço e lembrar das pessoas como se elas estivessem aqui. Que é o doutor Ivaldo. Eu lembro muito bem que o doutor Ivaldo há alguns anos atrás mobilizou algumas pessoas e criou aqui a nossa Associação Comercial. E sobre um... Ela funcionou há um determinado tempo, funcionou até bem, inclusive, teve algumas ações, eu até participei de algumas ações aqui no nosso município. Depois, eu não sei o porquê, essa Associação Comercial se aproximou lá de Nanu, que depois funcionou há um tempo lá em Nanu. Enfim, se perdeu. E eu, sinceramente, seria muito bom se nós, empreendedores, as empresas, as grandes empresas, as médias empresas, enfim, da nossa comunidade, pudesse novamente, quem sabe, se mobilizar para tentar criar novamente ou restabelecer essa que se perdeu. A Associação Comercial, eu acho que ela... A gente tem visto aí Nanu, a CDL de Nanu, que lá defendendo ali as empresas da cidade de Nanu, que senta ali com o gestor para definir algumas pautas nessa área. Enfim, e aqui na nossa comunidade nós estamos assim, apesar de ter essa sala mineira, né, Gesso? Mas já é uma determinada pegada, mas precisaria a gente ter essa associação comercial. Acho que seria interessante para a comunidade, né, Renata, buscar essa discussão novamente. A união faz a força sempre, né? Seja através de uma entidade formalizada, como a CDL, uma associação comercial, seja através de um grupo de pessoas que sentam e reúnem, né, para discutir assuntos de bem comum. Eu não conheço o histórico, Luiz, então eu não posso opinar sobre essa questão de ter um braço ou ter uma associação comercial em Serra, mas eu penso que antes de nós partirmos para a formalização de qualquer entidade que seja, a gente precisa trabalhar esse conceito do que é estar associado, do que é ser associado, que é o trabalho conjunto, onde você coloca os interesses do coletivo acima dos seus e você consegue fazer uma discussão e promover ações muito nesse sentido. Com certeza, né, juntos, o comércio de Serra ficará muito mais fortalecido, criando ações e estratégias direcionadas para o público que vocês querem atender e para o perfil do cliente que Serra tem hoje e quer trazer também. Ô, Géssica, queria abrir espaço agora para que você possa fazer suas considerações e sinais, mas antes disso, falar que tem, não vou citar o nome da pessoa, mas eu tenho um amigo aqui que falou que ela se aproximou da sala mineira, esteve lá com você, você conseguiu reorganizar a vida dela, porque ela tinha algumas pendências no passado e aí você, né, o seu jeito aí conseguiu organizar a vida dessa pessoa a ponto dela resolver o passado e se organizar no presente. A semana passada eu encontrei uma pessoa que também estava com algumas pendências nessa questão de pagar lá e, enfim, procurou, você resolveu. eu acredito que a sala mineira está fazendo o seu papel e eu só vejo as pessoas agradecidas e valorizando a sala mineira pelo serviço que está prestando nessa área na nossa comunidade. E dentro da sua fala, das suas considerações finais, reforçar aí o pedido para que elas cada vez mais possam se aproximar da sala mineira e também, claro, do SEBRAE. Sem soma de dúvida, Luiz, nós estamos ali para isso, fazer o melhor. E tive várias capacitações do SEBRAE, da Junta Comercial, para estarmos à frente disso aí, fazendo o melhor de nós. Porque não adianta ter a sala mineira e o empreendedor não fazer uso dela. Aí não adianta. Entendeu? É por isso que lá eu procuro buscar o máximo que puder de conhecimento para estar fazendo para eles o que é solicitado lá. Eu tinha muitos aí embaraçados, coitados. Até contadores estavam cobrando deles 600 mil reais e eles não estavam sem condição de fazer. Hoje não, hoje lá é custo zero. É de graça. E hoje você pode ver que César Moraes hoje, se eu olhar bem assim para César Moraes hoje, como que as coisas estão mudando. Antes vinha 5, 6, hoje não, hoje vai direto. Então está chegando alguém, procurando, procurando a Sala Mineira para fazer isso e aquilo e nós estamos lá para fazer. Quando fica fora do meu alcance, aí eu procuro quem está acima de mim, a Renata. Quando a Renata está muito ocupada, eu ligo para Belo Horizonte. Quando é através da Jusenco, eu ligo para direto para as pessoas que eu tenho contado da Jusenco, do Sebrae. Só sei o que a gente busca soluções e fazemos. Tem que ser feito. e quanto a essas pessoas, quanto aos empreendedores, a Sala Mineira está de portas abertas para abrir, para até a letra Z, entendeu? Não importa quem. Lá a Sala Mineira é para os empreendedores e quem quiser ser empreendedor. Nós estamos lá para isso. Entendeu? E para fazer acontecer. Por isso que existe a Sala Mineira. e César Amorá está de parabéns enquanto isso aí, entendeu? São poucas cidades que tem a Sala Mineira. Você pode ver. Muitos estão querendo abrir, mas estão conseguindo. Porque existe, não é, Renata? Uma papelada que você tem que seguir para você ter acesso à Sala Mineira. E a Sala Mineira está cada vez agora se atualizando cada vez mais. Porque agora vai... Nós vamos ter que formalizar até empresas de médio, pequeno e grande porto. Não é só mais o MEI. Entendeu? E vão ter ligação direta agora com as faculdades da EAD e tal para todos os ensinos, para todo tipo de informações. Vão ter e-mails agora que é uma situação. Agora, Luiz, que quando eu entrar na Sala Mineira, lá em Belão já sabe que eu estou atuando. Quando eu fechar, ela está fechada. Entendeu? É tipo esse banco. O funcionário do banco entra. Entendeu? Então, essas coisas estão mudando. E tudo vem, assim, ao tempo de Deus. Entendeu? Eu coloco minha vida sempre na mão de Deus. E sem Deus, não sou nada. E, para finalizar aqui, Luiz, falando do povo de Serra da Moraes, você vê, hoje, César da Moraes, você procura uma casa para lugar em Serra, hoje você não acha, Luiz? Tanta gente procura uma casa para lugar e não acha. Então, você vê, quando você vê, hoje, o povo de Serra, hoje, voltou a ter sonhos nos Serra da Moraes. Hoje você vê, quantas pessoas têm carros hoje de moto em Serra da Moraes? Tinha um tempo, chegava em Serra, eu saia na rua, e dava até medo. Antes da pandemia, não via ninguém. Oi, não, oi, César Moraes está crescendo, devido a esse governo que está aí. Damos parabéns para ele, os gestores estão aí. E que Deus continue os abençoando e falo sempre. Tem aquelas pessoas que têm olhos e não veem. Têm ouvido e não escutam. Aí as consequências vêm. Renata, eu queria que, na sua fala final aqui, que você deixasse uma mensagem para nós, empreendedores, tanto nesse momento de pandemia, mas também deixasse uma mensagem pós-pandemia. Alguma mensagem no sentido de que nós vamos sobreviver esse momento que estamos. E essa pós-pandemia será um pouquinho melhor. Agradecer ao Enoque, Enoque Pires Nunes. Ô, Luiz, parabéns, lembrou bem, fugiu da minha mente. É o grande motivador desse nosso bate-papo, né? Tudo começou e por ele. Insistiu. Não, 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 não tem pessoal. E tal, ó, Enoque. Ô, Enoque, me perdoe, irmão. São tantos assuntos que não poderia esquecer o seu nome. Foi através de você que surgiu essa live. Parabéns e continua assim, irmão. Isso prova, né, Renata, que o microempreendedor, quando ele vai na sala mineira, que ele procura o canal certo, que ele motiva, aí o Sebrae está à disposição. Renata está aqui, não é Luizão Pressão ou Gesso, através da sala mineira, através desse microempreendedor. Então, assim, eu queria agradecer de coração mesmo a sua presença aqui, a de Gesso. E eu me fortaleço, né, como empreendedor, apesar de ter chegado na Polícia Civil para fazer a minha segunda via da identidade. Falei assim, e aí, Luizão, você é o quê? Falei, eu sou microempreendedor. Aí ele procurou lá no sistema, empreendedor, microempreendedor, não achou não, radialista. Então, assim, mas, por exemplo, quando eu vou abrir uma conta no banco, o banco já me reconhece. Não, se é pessoa física ou pessoa jurídica. Não, sou jurídico, sou um microempreendedor. Opa, as coisas já mudaram. Atendimento é outro. Então, apesar que alguns canais ainda não estão nos reconhecendo, mas 90% deles estão. Fique à vontade, Renata. Obrigado. Luiz, eu acho que nada melhor do que a gente aproveitar esse momento para nos programar para a volta física do nosso cliente. Eu acredito fortemente que isso vai acontecer. E muito do nosso comportamento agora, do comportamento do empresário, do comportamento do prestador de serviço, nesse momento, seja na rede social, seja no contato limitado que ele estiver possível de fazer com aqueles que consomem o seu produto ou serviço, tudo isso vai refletir no pós. Eu acredito que essa não é a primeira dificuldade que a gente passe nessa história do empreendedorismo, na história de cada um. Talvez essa, por ser de saúde pública, nos abale um pouco mais. Mas se você pensar um pouco, Luiz, na sua trajetória, você já passou por outros momentos difíceis. Então, olhar um pouco para dentro e entender qual foi aquele comportamento meu que me fez superar esse momento. Seja a perda financeira, a perda de uma pessoa querida, seja uma decepção de outras formas, a gente sempre busca, cada qual com a sua crença, cada qual com a sua fé, o apoio que necessita. Muitas vezes, esse apoio está dentro da gente, está nos comportamentos que a gente desenvolve. O Sebrae tem um curso chamado Empretec, tem algumas pessoas de Serra que fizeram, e ele trabalha exatamente isso na gente. Quais são os comportamentos, quais são as características que eu preciso desenvolver em mim para que eu consiga ser um profissional mais resiliente, para que eu consiga passar melhor pelas dificuldades da vida e ter mais estratégia para levar à frente a empresa, a prestação de serviço, o que eu me proponho a fazer, seja de forma particular, empreendendo ou em qualquer outra atividade, um professor, um policial, um gestor, por que não? A gente tem sempre que colocar esses comportamentos à frente. Então, a minha mensagem é muito nesse sentido. Vamos aproveitar esse momento para refletir sobre como nós podemos nos fortalecer. Do ponto de vista da gestão, o que eu estou fazendo que pode ser feito melhor? O que eu estou deixando de fazer com o meu cliente? O que eu estou deixando de prestar atenção em todos os sinais que o mercado está me dando? E utilizar de todo esse vasto conhecimento, essa quantidade de informações que está disponível na rede para poder se preparar. Porque essa nossa retomada, Luiz, vai requerer um cuidado muito maior com o outro. Esse acessório ainda deve permanecer por um tempo a mais conosco. Mas nós estamos desenvolvendo novos hábitos e esses hábitos vão nos acompanhar. E as empresas precisam acompanhar esse novo cliente que está se formando. Esse novo consumidor que está se formando. Então, vamos sair dessa juntos. Como eu disse, o Sebrae está inteiramente à disposição de vocês para a gente pensar em alternativas e passarmos com a menor quantidade de dor possível nessa turbulência que nos afeta a todos, mas para sairmos fortalecidos e sairmos com perspectivas ainda melhores para o futuro. Eu quero também aproveitar e agradecer pelo espaço, agradecer ao Enoch pelo convite. Ele tem feito vários contatos conosco para a gestão da própria atividade dele e, em algum momento, buscando informações para o coletivo. Então, a gente fica muito grato por conseguir provocar em algumas pessoas esse sentimento. E continuamos em ter a disposição de todos vocês. 104,9 Amorese FM, agradecendo a você que nos acompanha via aplicativo, via rádio. Amanhã, às 10 horas, é a juíza de direito, Aline Gomes, do Santo Silva. É o Agosto Lilás, que é através do CRAS, aqui de Serra José Amorese, da nossa amiga Edmara. Aline Gomes, do Santo Silva. Isso. Então, amanhã ela estará conosco ao vivo, aqui, com a benção do pai, para esse bate-papo. Para todos nós somos muito obrigados. Como as mulheres estão ganhando espaço, né, irmão? Eu queria perguntar à Renata sobre... Dá tempo ainda, Renata? Para fechar, só assim, a quantidade de mulheres empreendedoras tem crescido muito? Eu queria fazer essa pergunta. Tem, viu, Luiz? As mulheres estão se encorajando a formalizar mais aquilo que a gente já sabe que era feito, né? Principalmente com essa possibilidade de microempreendedor individual, muitas atividades que já estavam sendo feitas por mulheres, mas que ainda não estavam formalizadas, estão entrando muito para a formalização. E isso é muito bacana.